A quarta-feira terá maior cobertura de nuvens e condições para chuva fraca por alguns momentos nas regiões litorâneas e áreas próximas, principalmente entre a Grande Florianópolis e o Litoral Norte, sobretudo no início e no final do dia, devido à circulação marítima. Nas demais regiões, a presença de sol e a variação de nuvens, com tempo mais ensolarado em áreas do oeste do estado. Não há risco para ocorrências associadas às condições de tempo. Os ventos predominantes de Nordeste sopram com fraca moderada intensidade, com rajadas entre 40 e 60 km por hora. No amanhecer, as temperaturas mínimas oscilam entre 5 e 9 graus, do meio oeste aos planaltos, Alto Vale e Litoral Sul, com marcas pontualmente menores, em torno de 3 graus, em pontos do alto da serra. Nas demais regiões, as temperaturas mínimas oscilam entre 11 e 14 graus. Já durante a tarde, as temperaturas não sobem muito, do centro ao leste do estado, em função da maior quantidade de nuvens. E as temperaturas variam entre 14 e 20 graus. Já no oeste, onde a gente deve ter mais sol, as temperaturas superam uns 25 graus durante a tarde. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie de seu celular uma mensagem de texto sem custos para 40199 com o número do seu CEP. Na Defesa Civil de Santa Catarina, o meteorologista Fernando Rafael. Defesa Civil, somos todos nós, juntos há 50 anos.